Cabeça do FIFA chegando Opa! Cabeça do FIFA chegando, trazendo novidades para vocês do FIFA Mobile 21, manos, isso mesmo No vídeo de hoje vamos trazer aí vídeo de trade, uma trade básica pra galera, né? Pra não ficar sem trazer alguma coisa legal do FIFA aí, porque sinceramente, né, manos O FIFA tá, acho que tá desgastante pra maioria dos players aí, muita gente tá, tá meio que sem ter o que fazer no jogo Vai ali, joga umas partidas de X1, né? Joga um DDA pra fazer o básico, joga o evento Tá certo que tem a galera que iniciou, tem muita gente nova, né, manos, que iniciou a jogar FIFA Mobile agora há pouco aí Você que é novo no canal ou novo no FIFA Mobile, deixa aí, né, nos comentários, ó, cabeçou, novo, joga uma semana, joga um mês Só pra mim ter uma base aí de como tá, né, essa galera aí que tá chegando aí E você que tá chegando, se inscreve no canal e deixa o like, né, manos, que é importante aí pro canal E pra vocês também que tá recebendo novidades Fiquei aí uns três dias sem vídeo, né, manos, hoje na terça-feira aí voltando mais ou menos, né Mais ou menos uma folga aí, vamos dizer, né, que... A gente tem que dar também pra cabeça aí, né, na cabeça do FIFA, né A gente tem que dar uma folga, não adianta, senão não consegue nem trazer conteúdo bom pra vocês Porque acaba ficando meio maçante, né, um negócio meio forçado às vezes, né Mas hoje eu tô trazendo aí o vídeo de trade, né, manos, pra vocês aí uma trade assim, ó Pra galera mesmo que tá iniciando, pra galera que também joga a tempo, que acha que... Ah, os pratinhos dêem uma parada ali e não tá saindo nada O ciclo tal tá parado? Pô, cabeça, o M2 tá parado, beleza Faz uma trade, mano, uma trade básica que dá bons resultados Falando pra vocês, olha aí, ó Tô fazendo... Eu tô fazendo isso daí, eu não tô fazendo bug dos pratos Faz tempo já que eu não faço bug dos pratos Tá bom? Muito tempo mesmo E assim, tô trazendo essa básica aqui Porque eu não tive muito tempo de procurar E eu tô tentando procurar bugs novos aí pra nós Bugs elite, bug mais alto, né A hora que eu achar, da forma que eu procuro, é claro, né Não é... Eu não sou de comprar mil cartas, listar cartas elite, entendeu Mas eu sou de procurar no mercado E esse método que eu vou trazer pra vocês aí Quando eu achar, vai ser bug achando no mercado Como o bug do ouro que tem no canal, que vocês conhecem, né E muito mais O time tá aí, tô esperando um pouquinho pra dar uma... Uma upada nele aí Vou trazer um vídeo especial pra vocês aí também E a trade se baseia em que, manos? Vou mostrar uma trade bem simples pra galera que tá iniciando também Ó, vou mostrar aqui pra vocês o preço que eu tô vendendo ela aqui Esse aqui é pra ver se sai esse 74 aqui Não saiu muito ainda Uma hora vai sair Olha aí 99,90... 900 Bandeira então, né Corona Tudo cartinha ali, elite Tá vendo? Ó, tem esses aqui que eu também consegui comprar uns mais em conta Né, esses aqui agora Não tem... Não tá conseguindo mais achar ele tão barato, mano Você pode até tentar achar ali Esse não é nem o... Esse Eduardo ali, né Esse Clark aqui Você pode vender até 200 mil Entendeu, manos? Eu tô fazendo... Mostrando esse valor aqui Porque é um valor que de certeza que vai sair, tá? Pra mim, pelo menos, tá saindo muito De certeza que eu digo assim Ah, 100 cartas, sai 80 Entendeu? Ah, eu comprei 10 cartas lá, cabeça Pô, saiu 5 Entendeu? Tem que comprar mais Porque daí vai... Vai bater esse... Essa aqui... Essa... Essa quebra, vamos dizer Às vezes, se não vai sair aquela ali Pode sair amanhã, entendeu? Mas tem que listar todo dia daí Comprou até 60 mil, lista Essa aqui também sai, ó, bastante Ainda mais que é prêmio, né, manos? E vocês vão ver o precinho que eu pago ali Ó, 82, 84 Eu vou mostrar pra vocês 79, 80 e 81, tá? Ó, saindo muito, né? Saindo bastante também Esse Kakuta também Saindo mais cartinha ali Tudo cartinha que dá pra comprar Abaixo desse preço aí Vou mostrar pra vocês ali, então Como a gente vai fazer pra filtrar E achar essas cartas aí, ó 99.900 Beleza, mano? 99, 100 mil, 110 mil Como eu digo, cara Eu vou listar um preço de segurança Pra vocês conseguirem vender mais Pra vocês pegarem confiança Tipo, pô Realmente tá saindo a trade Entendeu? E aí Vai depender de vocês Comprar mais cartas Ficar mais tempo no mercado Ou justamente também, né Ir lá e comprar 500 cartas 200 cartas E ficar mais tempo no mercado Também fazendo a trade Beleza, manos? Vamos ali então Primeiro pro 79 O filtro é aqui 79 Ó Opa Aqui, ó Vamos lá 79, então Só 79 A gente vai deixar Até 65 mil ali O preço Certo? E vai deixar aqui Aberto Qualquer programa Tá vendo? Ó Se for muito rápido aí Eu posso passar Depois de novo Vamos de novo aqui 79 Vou botar premium Tá bom, mano? Seleciona esse premium aqui, ó Somente jogadores premium Coloca o preço 65 mil ali E programa qualquer um Ó Vai aparecer Diversas cartas aqui Beleza, manos? O que que a gente vai fazer? A gente vai olhar as cartinhas Que tem menos Ó O Garcia Eu vi só um aqui O Ranco Também só um Vamos ver Garcia Ranco Esse canteio Eu já vi que saiu bem Vocês viram lá, né Então dá pra comprar Que sai Entendeu, manos? Isso aqui O que que vai fazer? Vocês vão procurar Essa trade E daqui a pouco Essa carta sai Na hora que ela sai Vocês correm pra ver Entendeu, manos? Ela vai servir Como uma isca também Entendeu? Não vai ser só Ela pode ser uma isca E aí a hora que sair Por exemplo Sai lá em cima Carta Você corre lá Pra ver o que que é Entendeu? E aí Pode dar bom Tisoles Ó Esse Tisoles aqui Ó O Garcia ali Tá bom o preço dele Vou comprar umas aqui Então Tá bom o preço dele E tem poucas Ó O Ranco tá saindo Vocês viram que tá saindo Mas por 37 mil Tá bem barato esse Ranco ali Vou comprar mais um Que tem poucas dele Entendeu? Comprar mais uma aqui E assim você vai comprando Entendeu? Ó Vou mostrar primeiro Pra vocês como comprar Esse Burke Que eu não vi muito Depois né Posso ter passado ali Como eu tô conversando Tem aqui mais dele Ó Tem alguns ali Esse Rubem Castro Aqui também Poucos Entendeu? Comprar ali até 60 Se o filtro tiver alto Você pode baixar um pouco Entendeu? Pode baixar Mas até 60 mil Tá ok né 50 e poucos mil Entendeu? Agora a gente vai comprar A carta 80 Manos Entendeu? Até 65 Vamos ver se tem Ó Só que a gente vai filtrar Só jogador básico Entendeu? Agora é só básico Mário Fernandes Saiu um ali ó 62 Pega um Né? Se você tem poucas coins Pega só o 79 Por enquanto E vai Listando todo dia O 79 Até começar a aumentar As suas coins Né? Mas se você faz O bug dos pratas Outros bugs aí Ó o Khan ali Entendeu? Khan tem dois Se faz o bug dos pratos Você tem uma certa Reserva de moedas aí Dá pra fazer uma trade Também todo dia Entendeu? Pra tá Pra tá vendo como é Dá pra pegar um Khan Aqui pra nós testar Porque ele Também Tem essa questão De jogador da liga né Ele é da liga Da Bundesliga lá O Arnalto Ovid Eu não costumo pegar Já saiu algumas vezes Mas eu costumo Deixar ele de lado ali Porque tem muita Carta dele Tá vendo? Tem muita carta dele ali O Khan O Thaliska Também saiu hoje Cedo E aí Manos É isso aí Ó beleza Vamos pegar esses aqui Por enquanto Só pra mostrar pra vocês E agora A gente vai pegar 81 Até 82 Entendeu? Coloca ali 81, 82 Zacarias Sabitzer Oscar Oscar tá saindo Por quanto? 47 Olha sempre o preço Que ele tá saindo também Paulinho Higuaín O Higuaín tem poucos Ó 64 mil Vou pegar uma 64 Higuaín Ó Higuaín Tinha só uma Duas Beleza Dá pra pegar Duas cartinhas Só por esse preço É mais fácil De sair depois Entendeu? Vamos ver 83 E 84 Se tem alguma coisa Faz a vasculhada aí Manos Porque se você achar Uma cartinha aí E também qualquer coisa Dá pra aumentar Aqui o filtro né Só que daí Você vai ter que listar Por um preço maior Então a gente vai botar Aqui 65 65 Mil coins Certo? E não achamos Carta ali Então a gente vai Tirar esse filtro Básico E colocar outro filtro Ó Tem várias cartas aqui Divisão Né Rivais Né Manos Só que essa daqui Também sai Mas é mais difícil Aí procura o que? 86 mais Vamos ver Tem até 86 mais Entendeu? Aqui você procura Sempre premium Entendeu? Ó Tem algumas Entendeu? Manos Ó como eu mostrei Pra vocês lá 86 Esse aqui sai Sacou? Vamos ver se tem 88 Tá bem bom os preços hoje Então tem diz Ó Tem 88 Cara Dá pra pegar também Esses aqui Tá Como tá vindo agora No evento agora Recente Não pega Tá bom Manos Esse aqui não sai Então é isso aí Vai até ali 86 Vai subindo seu filtro ali Vai comprando umas ali Devagarinho Ó Esse André Luiz Tá saindo bem Você vê? Esse rente aqui também Tá saindo Mas tá saindo mais em conta Aí baixa o filtro ali Que dá pra comprar Mais barato ainda Entendeu? Verifica se tá saindo Bastante carta E se tem ali Ó Dá pra comprar mais Ó Olha ali 29 mil Manos Entendeu? Eu comprei uma bem alta Antes Isso aqui cara Sai Se não sair amanhã Se não sair na terça Na quarta Sai depois Ó Medite Esse aqui tá bem barato também 29 mil E aí cara Você vai vendo a cartinha Que vai saindo aí pra você E você vai Vendo Se adaptando Sabe? Pô Essa aqui sai mais Ó Tem várias aqui Mas que não são prêmio Esse aqui é prêmio Ó Já tá Eu paguei 29 mil Ele já tá 55 Entendeu? Eu vou listar por 99 mil Entendeu? É aquele preço que a gente olhou lá Eu paguei mais barato do que Do que tá o sugerido dele Por exemplo 89 mil 24 horas Entendeu? Depois você vai se adaptando Botei 12 Mas enfim É 24 Ó Vamos olhando aqui O que a gente tem aqui Essas cartas aqui Eu paguei tudo nessa base 50 mil 69 Tem umas que eu tenho mais aqui Entendeu? Ou se você não quer listar todo dia Mano Ó Vai deixando aí Mas você tem que fazer coins Ó Esse aqui já tá 68 mil sugerido Ele vai sair de boaça 99 se eu listar O iguaim que a gente comprou ali Entendeu? Vamos listar tudo a 99 mil Essa leva aí Essas cartas tem a tendência A sair mais fácil Mano Porque não tá vindo delas Nos eventos Aí aí não tá dando mais Essas cartas aí Então a tendência delas É sair mais Entendeu? Ó Vamos ver aqui o cut também Vamos listar ali Sempre olha o sugerido Eu não olhei ali Mas façam isso Sempre olhe Mário Fernandes Também comprei ali Entendeu? Aqui tem o mais Ó Cartinhas prima Esse balique aqui Cara É trade básica Entendeu? Pode sair no bug Depois Pode ser Aí você vai lá E lista esse valor aí Manos Pra tá fazendo coins Todo dia Entendeu? É como eu faço Como eu tenho feito Não escondo nada De vocês aí Se eu achar algum bug ouro ali Bug 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 mais Um bug elite Por exemplo Que eu tenho procurado Hoje Dei uma procurada Não achei Eu vou procurar De madrugada Pra ver se melhora Alguma coisa Pra trazer pra nós Aí Ó o Mário Que sai ali 99 Entendeu? Sai ó Cartinhas premium Ó os 8.4 ali Que eu mostrei lá em cima Os 8.6 também Entendeu? Mano E assim vai saindo carta Vai saindo carta Eu vou recolher isso aqui Pra ver quanto deu de coins Só não vou recolher agora Porque eu estou com pressa Aqui pra sair pro trabalho Mas Vou deixar pra vocês Essa trade da hora aí Espero que vocês gostem do vídeo E vou tentar trazer vídeos De bug trade Mais específicos Pra galera que quer Aprender mais Coisa mais Mais específica mesmo Entendeu? Mais de maior ganho Assim vamos dizer Mas essa aqui é pra galera Que tá iniciando aí Tá bom? A galera que tá começando Tá muito bom Esse Sajit saiu muito bem Então é assim que faz coins Quando não tá bugando Faz trade Tá bom manos? Espero que vocês tenham gostado Do videozão né manos? Porque quem tá junto Tá junto Quem não tá junto Também tá